Música Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alassi E sejam bem vindos ao meu canal Android Gamer BR Hoje eu trago pra vocês o game Burst Tito Power Um game aí muito parecido com Dragon Ball galera E que se encontra disponível na nossa Google Play Store Vou estar disponibilizando o link pra download na descrição do vídeo E você que ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva, curte, compartilha Ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, família E você que já conhecia esse game, deixa aí nos comentários O que você achou do jogo E você também que ainda não conhecia, pode deixar aí nos comentários Comenta bastante, rapaziada Então é isso, falou, vou ficando por aqui Fiquem com a gameplay do jogo E tamo junto, família E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL